Cheguei galera, beleza? Viu que nada pra mais um gameplay comentado E hoje eu trouxe mais um jogo free to play Que é de graça mano, é de graça mano É de graça o joguinho aqui Pá véi, pra vocês O que eu vou fazer hoje aí ó GAS GLASERS GAS 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 CARBÔNICO Não é GAS CARBÔNICO GAS GAS Fora Pia, esse jogo é fora Pia Dá pra você jogar outros jogos bem louco Pia Você vai fazer uma rodinha bem louca aqui Branca Branca, tem que ser branca Branca, branca Não tem que ser verde Preto Nossa, ficou do mal o carrinho agora Flexion Nossa mãe que jogo do mal Pia Vamos ver o que dá pra fazer aqui A cor da paradinha A cor aqui da parada Eu vou deixar tudo em verde Ae Vou deixar assim véi Que eu vou Colocar inscreva-se Inscreva Oh carai Inscreva-se Ah véi, vou deixar Subscribe Não dá também, vai tomar no cu É lindo Vi que Vi que deu Ae Tá isso véi Então ta ai galera ó Um jogo ai pra vocês Armas Tudo fechado ainda Armas, armas É um jogo tipo de Carro É mais focado em Jogo de Fazer jogo não Em partida tipo De bater cara Igual tipo Twisted Metal Mas de matar Não joguei nessa parte De matar porque eu to fazendo agora O bagulho de Primeiro bagulho pra vocês ai Dei uma jogada Só joguei só essa fase aqui Fazer que é fodinha É muito foda Se vai virar assim Tem que dar uma esquivadinha O gráfico tem jogo bom O gráfico tem Nossa tem graça O jogo tem gráfico bom Jogabilidade dele não curti tanto Mas é um Sei lá cara Depois que você acostuma Fica bom no jogar Mas se não acostumar Você vai sofrer Opa Joinha pela galinha Nossa Joinha pela galinha Joinha pela galinha Na moral Na moral ó Olha a galinha aqui cara Olha a galinha aí no lado Olha Meu Deus Tem a galinha aqui cara Olha a galinha aí no lado Olha Meu Deus Tem a galinha no mal Tá indo Meu Deus Começou a partida Começou rapaz Agora eu vou correr pra caralho O carro mais bonito de todos Cara aqui Como não tem arma ainda É você bater nos carros Tá ligado Você bate nos carros E ganha posição Nossa você ganha posição e tal Nossa você ganha as paradas É tipo ai ó Vou ganhar as paradas Quando você bate Olha meu Deus Tem um bichinho ali Olha eu vou colocar em câmera lenta Pra vocês verem ali Pelo amor de Deus Que bichinho do mal Meu Deus Vira Olha Luz Que bagulho muito massa Que bagulho assim Eu sou foda mano Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda A linha cara Que merda Que merda Não pode me passar a linha Porque é um homicidio Mentira É homicidio Homicidio culposo Então galera O jogo é bem divertido e tal É Tem uma jogabilidade bem fácil e tal Sim Depois que você acostuma Fica bem easy mesmo Aaaaaaah A viabilidade era bem diferente Não é Nem um pouquinho parecido com o midi Aaaaaaah Daí tipo Eu não tinha acostumado tanto né Daí eu estranhei Eu não ia gravar vídeo Que era meio fora demais Naaaaaah Meu Deus Olha que eu fui aqui cara Nossa mãe Eu nunca fui aqui Ah velho Que que eu fiz Que que eu fiz velho Não Não batei não Aaaaaaah Ae Que ufa Nossa velho Tô ganhando de bordo carinha Que que aconteceu Morra cega a linha Bater a galinha cara Que merda Homicidio cara Um Tô bordo Hahaha Tem que ir prêmio cara Matei a galinha Matei a galinha cara Desculpa galinha Desculpa Desculpa de verdade galinha Tô te matei galinha Você era minha linda galinha Você era muito linda Eu era uma Mulher de família Mas você era a única mulher A única mulher galinha que eu conheci e que eu gostava de verdade Eu mal vou ser dona galinha Desculpa galinha, desculpa de verdade galinha Eu te amo galinha Luto galinha Clique em favorito aí cara, desculpa matei a galinha, nunca iria ter feito isso Mas ela me provocou também cara, ela me provocou Ela entrou na minha frente e me provocando lá cara, vocês viram todos Pô cara, achei muito fácil agora Eles devem estar no velório da galinha cara, e eu aqui jogando Correndo aqui nessa pista cara, as amigas da galinha são tristes Todo mundo está triste, eu jogando Ah galera, dá um joinha aí cara, favorito vídeo Não sei que eu fui errado, desculpa Luto cara, galinha Agora é sério galerinha A galinha morreu cara, mas a gente vai ter que recuperar isso A gente vai ter que ganhar, tem que ir pra galinha cara Ai meu deus, eu não posso bater, eu tenho que ganhar pela galinha Porque a galinha era uma mulher de deus Então galera, você pode ver o carro ai galera, que fica sujo, que fica batido Você bate e tal, e quando você bate e tal, você fica sujo, tá ligado o carro Ah, tem outra câmera, só que eu não lembro qual que muda as câmeras agora E também É um jogo fora cara, pra caralho Toma, aí Nossa que cifra Então galera, é um jogo fora pra caralho, é free to play Eu baixei por torrent, mas tem no baixo aqui também É, só você procurar lá, Gasgluzer, o nome do jogo vai estar ai Nossa mãe, vou dar uma volta dupla no cara ali Só procurar um novo jogo que ta ai Da ai, menino, pra você procurar Você pega baixo o jogo, tá ligado Da ai, você me adiciona ai cara, tem como jogar online, é serve dedicado, mas eu não sei como que faz Quer saber ai como que faz, você jogar ai, alguém jogar esse jogo já Quer saber como que faz do serve, dedicado lá, você me ensina que eu passo pra jogar lá, bem louco, rapaziada Ó, tem óleo também, pra você derramar na pista Pra carinha escorregar, mano, é massa Olha lá, eu roubei óleo Eu roubei óleo Óleo de cozinha Pro gato E eu ganhei Não ganhei ainda Ah velho, que mancada, por que que não ganha Que bosta velho, quando eu to ganhando nunca acaba né Alguém já notou, matou a galinha Filho da puta Maldito do caralho Maldito do caralho Matou a galinha também cara Não pode Vou ligar pro Obama Pro Ibama quer dizer cara, pro Ibama Vou ligar pra ele, eu vou falar que, vou te procurar cara Falar que o meu foi sem querer Que você me forçou, você forçou eu matar a galinha Eu nunca fazeria isso Galinha é uma menina de bem, uma menina de deus cara Ela tinha 5 pintos para criar Ela tinha 5 pintos para criar Você nunca teve pintos para criar Ela tinha 5 pintinhos para criar cara, preferida com ela Ah cara, eu não quero mais a medo desse jogo Eu não vou mais gravar vídeo desse jogo cara Não Ha, que merda Ah galera, não se inscreve no canal Bateja lindo Se inscreve no canal Por favor Alô galera Alô Não fui campeão mas não estou feliz não Não estou feliz por ser campeão cara Batei a galinha A única mulher que eu prestava nessa vida Batei a galinha 3 galinha, morreu Luto cara, luto pelas galinhas ai cara Falou